A escritora, poetisa, diretora, tradutora, desenhista, cartunista e jornalista brasileira Patrícia Heder Galvão, a nossa Pagu, é a grande homenageada deste ano na Feira Literária Internacional de Paraty, a Flip, que será realizada entre os dias 22 e 26 de novembro deste ano. Nascida em 9 de junho de 1910 em Santos, São Paulo e falecida em 12 de dezembro de 1962 em São Paulo Pagu teve destaque significativo no movimento modernista iniciado em 1922 Embora não tivesse participado da Semana de Arte Moderna, porque na época tinha apenas 12 anos de idade Para falar sobre o legado de Pagu, nós conversamos agora com o Rudá K. de Andrade Historiador, escritor e neto da Pagu Rudá, tudo bem? Prazer em te receber aqui no Revista Praia do TVT, seja bem-vindo Satisfação, alegria, muito alegria de estar aqui com vocês aqui, boa tarde a todos Pois é, a gente estava falando desse momento tão importante, né? A Pagu vai ser homenageada na Feira Literária Internacional de Paraty, momento importante E queria discutir contigo sobre trazer pra quem não, né? Hoje a gente tá em 2023 e muito se fala de Pagu, se pesquisa, mas muito jovem talvez não deva conhecer a importância e o quanto Pagu foi importante pra movimento cultural brasileiro Chegar onde chegou, queria te ouvir sobre essa questão e a homenagem pra ela na Flip Puxa, é uma alegria, né? Assim, a Flip homenagear a Pagu, né? Porque, na verdade, é trazer uma história que foi sistematicamente silenciada, né? Durante muitos anos e, assim, isso teve, enfim, muitas lacunas, né? Apareceram, né? Por conta desse silenciamento E aí é um trabalho, assim, contínuo, né? Que eu diria que vem desde o trabalho do Augusto de Campos Que trouxe, né? Na Vida e Obra, a primeira, assim, uma espécie de biografia dela, né? Trabalha junto de outros textos, os textos dela, né? Tá aqui até o livro Pagu, Vida e Obra de Augusto de Campos Que, em 81, lançou luz, né? Pra essa história E que, com o tempo, vem, né? Cada vez mais ganhando espaço Foi uma mulher importante ali dentro da nossa história, né? Ela começa a atuar como a musa antropofágica, né? Ela pega esse momento da antropofagia ainda muito jovem Tentando entender o mundo, né? E logo ela percebe que aquilo tudo não participava Era apenas uma festa da burguesia letrada, né? E, com o tempo, ela vai se aproximando cada vez mais De um pensamento marxista, né? Do partido comunista Ela se entrega de alma, de corpo e alma, né? Pra essa história, né? Da luta, da transformação desse mundo Porque, assim, quando eu penso na minha avó Eu olho assim e vejo assim, poxa Na verdade, ela tinha a compreensão de que esse mundo Que a gente vive, que a gente ainda está nele ainda É um mundo de ponta cabeça É um mundo que não deveria ser assim, né? Digo em termos da quantidade de misérias Das diversidades, da divergência social, né? É um mundo que não é o certo, né? Não deveria estar assim, ele está de ponta cabeça Essa indignação acendeu uma chama nela Que foi, assim, fez com que ela entregasse a sua vida Pela causa, né? E o lance todo também é que ela Na luta dela, né? Ela acabou também sendo Torturada, né? Pelos próprios companheiros do partido também Que na época estavam seguindo linhas rígidas, né? E ela querendo sempre abertura, né? Outros pensamentos, um pensamento livre, né? E aí foi uma história, né? Como ela mesmo pontua Diversas vezes é uma história trágica, né? Foi uma história trágica Que ela acabou sendo presa 23 vezes Passou uns 5 anos Nas piores cadeias que se pode imaginar E aí, assim, né? Dessa tragédia toda Que essa festa literária Traga um pouco da consciência da nossa história Um pouco da consciência da luta Pelas mulheres, né? Por maior igualdade Enfim, porque a gente vive A gente ainda vive em tempos muito tenebrosos Como disse, de ponta cabeça ainda Onde os índices de feminicídio São alarmantes E toda a história de um patriarcado machista Que ela sofreu E que ela colocou em letras Principalmente no livro Na autobiografia precoce Uma carta que ela escreve Para o Geraldo O seu segundo companheiro O companheiro de vida dela E onde ela relata toda Uma biografia precoce Ela escreve com 30 anos E ela relata a parte da vida dela Do envolvimento com o meu avô Oswaldo Com a entrada A imersão do Partido Comunista As viagens para a Rússia Para a China Para, né? Porque, inclusive, lá na China Ela recebe as primeiras sementes de soja Que ela encaminha para o Brasil Enfim, são muitas histórias São histórias, assim Que são É um quebra-cabeça Porque tem muita coisa Muita lacuna Muita coisa faltando Mas é muito importante Que as pessoas Que os jovens Conheçam essa história Porque é uma história Que fala sobre Sobre a história deles Sobre a vivência deles hoje Então a gente sempre olha Para o passado Para aprender Para melhor viver hoje Então acho que é isso Que seja uma grande festa Para a gente repensar a nossa história E continuar lutando Por um mundo melhor Como dizem Ela foi a militante do ideal Enfim, ela tinha consciência De que esse mundo Estava de ponta cabeça E Rudá Muito interessante Que você traz O Paixão Pagu Que é essa autobiografia Que ela escreve Muito jovem ainda Mas que ela traz Relatos tão importantes E tão contundentes Dessa atuação dela Tanto no PCB Como também Nesse movimento modernista Que ela era muito jovem Perto de Tarsila Perto de Tarsila Perto do seu próprio avô Oswald de Andrade Outras pessoas que fizeram ali Parte da semana de 22 Ela não era muito jovem Mas depois no decorrer Desse modernismo Ela tem bastante importância E impacto Mas eu queria trazer um elemento Da escrita dela Da poética Ela é jornalista Poetisa Romancista Ela usava muito Pseudônimos Para escrever Para publicar O Parque Industrial Inclusive Que é uma obra dela Ativista Vamos dizer assim Eu não sei como Exatamente Maravilha Ela usa um pseudônimo E aí eu queria Te ouvir um pouco Talvez sobre esse legado Dessas obras Que ela deixou E esses pseudônimos Que ela usava Inclusive Para fazer materiais Do próprio partido Manifestos Também Ela se utilizava De diversas Versões dela mesma Vamos dizer assim É Diria uma mulher Multifacetada Várias 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 patrícias Várias patrícias No caso do Parque Industrial O partido Que sugeriu Ou mandou Ela Assinar O romance Proletário Que ela tinha escrito Como Mara Lobo Com um pseudônimo E aí ela colocou Mara Lobo Ela já vinha Assim Já tinha um histórico Assim Sei lá Apelidos da infância Sei coisa e tal Mas acho que o Mara Lobo Abre essa perspectiva Mesmo dos pseudônimos Que ela vai desenvolver Ao longo da sua Carreira Jornalística E escritora Então ela vai ter Solange Sol A Solange Sol Por exemplo É um pseudônimo Que ela utilizou Para escrever Alguns poemas Um poema Chamado Natureza Morta Que foi Inclusive O que chamou Despertou O interesse Do Augusto de Campos Que não sabia Quem era Solange Sol Pensou até Que era um pseudônimo De um Escritor Homem E que Depois da morte Ele descobriu O Geraldo Revela Solange Sol Era a Patrícia Então aí ela vai Desenvolvendo diversos Inclusive para assinar A coluna Do jornal Então Ela vai Colocando diversos Pseudônimos Solange Sol Mara Lobo Zaza Pathy Jim A cada momento Ela se vestia De uma persona E Enfim Isso só enriquece A diversidade Dela Das letras Dela Que são Um trabalho Muito Muito forte No jornalismo E que a gente ainda Tem pouco conhecimento Para falar a verdade A gente aguarda Ansiosamente A publicação De um livro Da Eduspe Organizado pelo Pesquisador David Jackson Onde ele reúne Toda a obra Jornalística Da Pagou Em quatro volumes Então São volumes De livros Sei lá Um sobre a política Outro sobre literatura Outro sobre teatro Então Aguardamos Ansiosamente Para a gente Poder vislumbrar O gigante Que ela foi No jornalismo Agora De texto Também Acho O Paixão Pagou Uma coisa Muito Forte E acessível Para os jovens Inclusive É uma leitura Que flui É uma leitura Densa Pesada Tem muitas Questões Ali Que abre Muitas discussões Mas Eu acho Que é isso O Paixão Pagou Eu enlincaria Como um texto Que todos Deveriam conhecer Porque É isso É a história Sofrida De uma mulher Mas que também Representa De alguma maneira A história De muitas Mulheres Que passaram Que enfrentaram A repressão Não só Inclusive No período Dela Tivemos Bastantes Outros momentos De repressão Tensos Então Acho que é isso Assim Que A gente Olha para o passado Vê Na Pagou A Pagou Pode nos Ajudar A entender E a buscar Forças Para as lutas De hoje Ô Rudá E quando você fala Entender as lutas De hoje Como a Pagou Estava muito À frente Do seu tempo À época E como continua Tão atual Porque a história Se repete Os desafios Para as mulheres Continuam Com misoginia Com machismo A luta Já vinha desde então E ela ao mesmo tempo Que estava muito à frente Chegamos em 2023 Com a Pagou Ainda Muito atual Nos nossos tempos Tempos atuais E você como escritor Queria te ouvir O que mais Te Da obra Da tua avó A Pagou Que te marca Ou que você mais gosta Se identifica Olha O Paixão Pagou Realmente É primordioso É um baque É uma leitura Muito potente Assim Joga luz Para diversas Questões Do próprio modernismo Da própria formação Do Partido Comunista Que não se tinha Então a leitura Primordial É o Paixão Pagou E volto de novo Para o Pagou Vida e Obra Do Augusto de Campos Que é um compilado Da vida dela Com vários trechos E reflexões E acho Também Que essa atualidade Dela Vem vindo Vamos dizer Pela diversidade De linguagem Dela Pela força crítica Que ela traz Mas assim A linguagem Quando se aproxima Do quadrinho Ela é a primeira Quadrinista Ela é a primeira Quadrinista Ela inclusive Ela desenhou Esse aqui É um Troféu Do HQ Mix Que o ano passado Homenagearam Ela Como a primeira Quadrinista Do Brasil Então acho Que essa Proximidade Da linguagem Assim Com os quadrinhos Com os traços Com os desenhos Também ajudaram A manter Ela Conhecida E E por último Acho que a atuação Dela no teatro Que é a última Fase dela Onde ela formou Teve contato Lá Foi Mestra De Plínio Marcos Dos irmãos Mamberti Do Sérgio Do Cláudio Mamberti Já falecidos Também Então ela teve Uma agitação Um momento Muito importante Na formação Do teatro Amador Em Santos E Essa Essa força Do teatro Deixou Muitas sementes Também Que Reverberam Hoje Em várias Propostas Teatrais De leituras De releituras Coisas incríveis Aparecem Em produções Teatrais Falando Falando Dela Falando Hoje E cruzando Inclusive Com Com o Hoje Com a atualidade Enfim Então acho que Ela discute Ainda Esse poder Patriarcal Machista Que nos Ofende Como sociedade Até Hoje Isso Então falamos um pouco Sobre a Patrícia Galvão Com o Rudá Cade Andrade Que é historiador Escritor E neto Da Pagu Nesse momento Em que ela será Homenageada Na Flip Vou aqui Fazer um relato Pessoal Que assim Eu li Paixão Pagu E pra mim Foi um marco Na minha vida Tenho referências dela Do trabalho dela Dentro do Homem do Povo Que foi um material Importantíssimo Ali Da época Da ditadura E tudo mais E ela fazia A Mulher do Povo Um recorte Tão importante Na luta Da classe Trabalhadora Rudá Muitíssimo Obrigada Pela sua participação Conosco Eu que agradeço Gente Viva Pagu Viva Pagu Abrazo Abrazo